A greve dos professores da Rede Municipal de Ensino de São Luís foi suspensa pela Justiça Maranhense, mas algumas escolas visitadas pela nossa equipe não voltaram às aulas. Das cinco escolas que passamos, apenas uma, a web Monsenhor Frederico Chaves, no São Francisco, não aderiu à greve e continua em aula. Na escola Alberto Pinheiro, no centro, uma funcionária que não quis gravar a entrevista informou que a escola está funcionando apenas pela manhã. Já nas escolas Bernardina Espíndola e Pedro Marcosinho Bertol, os funcionários disseram que não estão autorizados a falar sobre esse assunto. Na unidade Criança Feliz, no São Francisco, essa mãe nos contou que as aulas ainda não voltaram. E ela já voltou a estudar? Não. As aulas ainda não voltaram? Já não voltaram. E já tem previsão de quando vai voltar? Não, que não voltaram nada ainda para definir. O Tribunal de Justiça do Maranhão também determinou uma multa diária de 10 mil reais caso os professores não cumpram com a decisão. Na decisão, o desembargador Lourival Serejo considerou que ainda existia possibilidade de negociação entre a Prefeitura e o Sindicato e que a greve é o último recurso posto à disposição dos trabalhadores e que, em hipótese alguma, deve ser utilizada como instrumento de pressão ou de radicalização. Ele ainda determinou uma audiência de conciliação para mediar a situação. Legenda Adriana Zanotto